Atenção Foi dada a partida para o oitavo par e a Utopia tem de gerar vantagem, vai ser atacada lá por fora pela Comity's Way Comity's Way tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, por dentro a Utopia corre em segundo Dinâmica do par que aparece em terceiro, em quarto corre ao Cobaça, em quinto sete American Na sexta colocação hidroelétrica, em último vai atuando viver a vida Assim termina a retroposta, entram pela grande curva e avançam lá por fora Comity's Way Livrou um corpo inteiro de vantagem, lá por fora ganhou terreno, dinâmica do par que passou para a segunda Utopia sobrou para terceiro, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva E por dentro ainda tem vantagem Comity's Way, mantendo a pequena vantagem, meio corpo de vantagem Dinâmica do par que corre em segundo, Utopia corre em terceiro, sete American, corre em quarto ao Cobaça Aparece em quinto ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Comity's Way, mantém pequena vantagem, avança por fora a dinâmica do par que já vai lutar pela primeira colocação Estão brigando cabeça com cabeça, por fora a dinâmica do par que tem uma cabeça de vantagem Lá por dentro Comity's Way, não se entrega, reaciona, vem novamente brigar pela primeira colocação Nos 300 metros finais, dinâmica do par que mantém agora meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Lá por dentro Comity's Way, corre em segundo, capo fora hidroelétrica Luta pela terceira colocação com sete American e na ponta firme dinâmica do par que saiu tirando agora Três e quatro e cinco, vários corpos, cruzam a faixa final dinâmica do par que, como diz o Way Sete American, Alcobaça ou hidroelétrica e as demais, vamos aguardar para cá Três e quatro e cinco, vários corpos, cruzam a faixa final dinâmica do par que saiu tirando agora Três e quatro e cinco, vários corpos, cruzam a faixa final dinâmica do par que saiu tirando agora Depois Veis